O inglês fala em inglês muito bem. Ah, Brasileiro. Vamos falar em inglês. Ah, sim. Como você está? Ah, deixa eu perguntar algo. Porque eu tenho essa mania, né? Assim, eu fui viajar... Eu vou contar a história, mas antes eu vou só dar uma introdução. Eu tenho um inglês, assim, que engana, que é bom, mas, na real, eu sou meio Joel Santana. Então, eu dou uma traduzida. Então, eu fui fazer essa viagem com a Mônica e tudo eu falava assim... Com a Mônica Martelli. Com a Mônica Martelli, que é a minha história com ela. E tudo eu falava assim... Let me ask you something. The car. Porque, assim, era como se eu estava... Deixa eu te falar um negócio. Deixa eu te perguntar. Deixa eu te perguntar. Que aí te chama a atenção. Deixa eu te perguntar um negócio... Uma hora a Mônica falou... Ingrid, tudo você fala let me ask you something. Tudo. Aí virou piada do... Vem cá, come on. Let me ask you something. This meets. Let me ask you something. Deixa eu te perguntar um negócio. Aí, o que aconteceu? Eu e a Mônica Martelli, nós fomos amigas há 20 anos. E a gente tem uma coisa com carro. Nossa história tem isso. Há 20 anos atrás, quando a gente se conheceu, a gente se conheceu na salinha do Chico Anísio Show, que estava fazendo o primeiro programa com as novas comediantes. Então, eu fui lá pegar meu dinheiro, né? Meu primeiro salário da Globo. Entrei e o cara me ofereceu 800 reais. E eu dei uma batalhada, eu dei uma enfrentada e falei que quero 900. Se não, eu vou embora. Entendeu? E aí eu saí me sentindo super rica e estava a Mônica Martelli na salinha, se aproxima. Falei, vou ajudar ela. Escrevi num papel. Vão te oferecer 800. Não topa. Pede 900. Olha, amiga. Nem conhecia. Nem conhecia. Ela se simpatizou comigo, eu te simpatizou com ela. Falei, que é uma cara ou não quero? Aí entramos, já nos gostamos, né? Ajudei ela a ganhar 100. É jogo. É jogo mais 100. Entramos no meu carro, no meu Uninho Mille, e estamos conversando, conversando. Acabou o gasto olhando o carro. E assim, pra mim, acabar o gasto olhando o carro é uma coisa muito normal. Porque como vocês viram, uma pessoa que sai com um pé... É bom isso aqui que acontece, não precisa explicar. É, não precisa explicar. E aí, acabou o gasto olhando o carro. E Mônica também é uma pessoa que vive num mundo de Wally, a mesma enfermaria que eu vivo. É a mesma enfermaria. Mônica, pra ela, também era super normal. Ela, direto, o carro dela estava dizendo, o que aconteceu? Ela acabou o gasto olhando. Eu falei, acabou. A gente continuou o assunto, porque a gente deu a volta no carro, a gente empurrou o carro normal. Uma hora a gente parou o assunto pra falar, e o carro, e nada. Empurrando o carro tranquilo, as duas até o posto. E tipo, você vai fazer, você vai fazer, você vai fazer, chegamos lá, botamos gasolina, aí tinha que ligar, tem aquela coisa que liga. Naquela época, você ia na segunda pra engatar. Engasgar. Eu nunca engatei, nunca consegui. Ela falou, o que é que eu dirijo? Eu falei, o cara, tudo. Dirige. Ela dirigiu. Sabe, continua o assunto. Ela me deixou em casa. Bom, corta. Ficou estabelecida uma relação de 20 anos, onde ela sempre dirige. Sei. Até porque eu sou meio Mr. Mago. Hum. Eu. Então, não é o meu forte. Então, ficou assim. Viaja Mauá solteira, viaja Bahia, tudo ela que dirige. Bom, corta, dei uma introduçãozinha pra contar que 20 anos depois, fomos, nós engravidamos na mesma semana. Nossa. A gente acha que a gente transou o mesmo dia. Da mesma pessoa. Da mesma pessoa. Gente, mas foi impressionante, porque assim, a minha filha dela tem 7 dias de diferença de nascida. Que loucura, gente. A filha dela nasceu 2 de setembro, a minha 9. Nossa. Então, a gente fez. Feira de grávida, tudo junto. Resultado. As nossas filhas são as melhores amigas. Elas têm 14 anos de amizade. São grudadas as melhores amigas. É a coisa mais linda. E nós vamos fazer uma viagem de mães e filhas. Olha que bonito. Simbólico. Tá bonita até agora só, tá gente? Basta que vai ser essa fofura. Lembra que são duas meninas de 14 anos. Exato. O outro homem pra isso é demônio. É. Que se unem contra a gente. É. E aí, o que aconteceu? Fomos pra Ibiza, né? E pegamos um hotel longe do aeroporto. 45 minutos do aeroporto. E alugamos um carro. Mônica dirigia o tempo inteiro. Fomos embora. Fomos embora com eu, Mônica, 4 malos de adolescente. Duas adolescentes que passavam o dia dizendo que a gente era sem noção. Hã? Sem noção. Sem noção. Vocês são muito aleatórias. Tipo... Tipo... Deixa eu perguntar algo. Deixa eu perguntar. E elas falaram... Cara, ridículo esse Letty Muscle Thompson. Ridículo. Já era super julgado. A gente já tava super julgado na viagem, amor. A gente tava humilhada, cara. Tava humilhada. Porque eu conheço ela desde pequeno e ela conhece a minha desde pequeno. Então elas sentiram a vontade pra julgar uma a outra o tempo inteiro. E elas devem ter estudado em escola que falavam inglês. E aí... Isso faz barra da história. Ai. Não, mentira. As duas... Isso é uma coisa boa de se explicar. A filha da Mônica, o pai da Júlia, é americano. A Júlia estuda numa escola americana. E a minha filha estuda numa escola bilingue. Bom, entrou dentro do carro. Duas malas, meninas single e Mônica voltando. A gente tinha que entregar o carro. Com gasolina. Carro alugado com gasolina. Tudo certinho. E tínhamos um tempo pra chegar no aeroporto pra pegar um autovô pra Londres. Resultado. 20 minutos já de viagem. Liga o valet do hotel. Senhora... O cara que para o carro. Porque ela foi na Espanha. O para o carro. Bisa é na Espanha. O cara que para o carro. Que pegou o carro. Que deu o nosso carro. Falou, senhora... La llave estaca. Eu falei, o que é llave, gente? Aí eu falei, Mônica, llave é o quê? Ela, não sei. Júlia? O que é llave? Aí a Júlia, mãe, não sei. Ela, mas eu não pago uma escola bilingue? Ela falou, mas é bilingue em inglês, mãe. Aí ela falou, não interessa. É caríssimo. Tinha que saber espanhol também. Aí eu falei, Mônica, calma. Vou falar em inglês. Falou em inglês. Ela falou em inglês. Aí eu já expliquei antes, que eu acho que meu inglês é a minha discussão. Aí eu falei assim, pera um minutinho. Eu falei, please, speak in English. Ele falou, the key is here. Falei, a chave está aqui com a gente. A chave do carro estava com ele. A llave é a chave. A llave está cá. Aqui, the key está aqui. Aqui está here. Aí eu falei, Mônica... Aí eu falei, Mônica, a chave está lá. No hotel. Ela, como assim? A chave do carro? A chave do carro estava no hotel. Essa é a pergunta, meu anjo, que a gente fez. A chave de presença. É aquela chave, aquele carro automático, que a chave não precisa estar lá. A chave só precisa estar perto. E o cara falou que a gente esqueceu a chave com ele. A Mônica falou, mas como assim? Como é que esse carro está andando? Não é possível. Não é possível. A chave, a gente fala... Aí a Mônica falou, gente, esse carro vai parar. Quando a chave, o negócio fica longe da chave, a chave para. E a Mônica falou, eu já vivi isso, amor. Porque a Mônica é intensa, né? Eu já vivi isso, amor. São 100 metros e parou. Júlia, Clara. Quantos metros? Ela falou, sei lá, mãe. Quantos metros? 20 minutos já. 20 minutos. Aí eu falei, moço... Ele falou, você vai ter que come back. A gente não vai come back, não. A gente não tem como come back. Não tem como come back. A gente não tem como come back. Nós vamos ter que botar gasolina. A gente vai super voo, Londres. Não tem como. Aí o cara falou assim... Aí a Mônica falou, meu Deus do céu! Pergunta pra ele se por acaso essa chave vai andar sem... Esse carro anda sem a chave. Pergunta pelo inglês. Wait a minute, Mônica. Calma, please. Let me ask you something. The car. The car. It's gonna work. Still work, still. Eu lembro que na hora eu taquei um still, achei bom. The car. The car. Still work without the key. Perfeito. O carro funciona sem a chave? O carro funciona sem a chave? A Mônica falou, vamos parar com certeza. Vamos parar. Aí ele falou assim, ó... O que eu te falo? Eu pergunto a mesma resposta e eu não consegui entender. Porque era um espanhol americanizado, entendeu? Aí a Mônica falou, claro, Júlia, fala! Vocês fazem aula de inglês. A escola do bilingue que a gente paga. Pega o telefone e fala com o homem. Só que a gente gritava, mas a gente não deu o celular pra elas em nenhum momento. A gente ficou nervosa. E como eu não entendi, eu falei isso pra eles. Olha só. Você... You take the kit to the airport. Take the kit to the airport. Leva a chave para o bolo. Me olhando para o bolo. Vou de the airport. Botei uma moral... Deu um espor no mosque dentro. Tava ajudando vocês. Tava ajudando vocês. O cara foi de legal avisar ela. Você se vire. Você leva a chave. Não venha me fazer voltar. E aí eu falei, Mônica, é isso. Ele vai levar aqui tudo o airport. Ela falou, mas a gente vai parar, amor. Nós vamos parar. Eu falei, mas não parou até agora. Ela falou, cara, o que que tá acontecendo? É muito esquisito. É muito esquisito. Outra coisa, tá, gente? A gente não pode parar. Se a gente parar para botar gasolina, pode ser que ele não liga de novo. Então, acabou a gasolina. Meu Deus. Nós vamos sem gasolina. Nós não vamos parar em lugar nenhum. Tá? E outra coisa, pode dar merda a qualquer momento. Outra coisa, Ingrid. Você tem telefone de guincho? Eu falei, amor, vou falar guincho em inglês. Como é que eu vou falar guincho em inglês? Não precisa falar nem inglês, porque eu tô mais guincho em espanhol. Esquece guincho. Ela falou, então, reza. Ela mandou essa. Vamos rezar. Reza. Rezaram? Gente, reza. O que que aconteceu? A gente tinha que estar no aeroporto. E outra coisa para eu explicar. Ibiza. É tipo freeway. Não é ruazinha fofinha. Pega marginal e vai. É papapá, papapá. Ó, papapá. Só milionário voando ali, ó. Só rico passando. E a gente, né? Aquele carrão. E a gente ali, no nosso carro alugado, com o pessoal passando muito rápido. E a Mônica falou, a gente não pode... Só que tem muita rotatória. Uh-uh. Então tinha umas seis rotatórias até lá. Aí, Mônica, intensa, falou assim, vamos parar na rotatória, amor. Vamos parar na rotatória. Não tem como. Rotatória devagar. Vamos parar na rotatória. Ela não falou assim. Vamos parar na rotatória, amor. Vamos parar. Aí eu falei, calma, gente, Mônica. Vai correndo nessa rotatória. Porque se parar... Ferrou. Não sabe nem o telefone. Não sabe nem falar guincho. Não é o telefone de um guincho. E aí fomos lá na rotatória. Só que tinha rotatória, estava trânsito. Meu Deus. Entendeu? Trânsito. Ou seja, sinal vermelho. Aí a Mônica falou, vou parar o sinal vermelho. Com certeza. Eu falei, Mônica, a gente vai ter multa. Ela, que multa você prefere? Você prefere essa multa? Ou você prefere a multa do avião, que nós vamos ter que remarcar? E Londres, que você paga um no show de um hotel em Libra? Não aparece. Eu falei, aqui com certeza. Botando no papel... Aí começamos a passar. E tinha rotatórias, que pra gente parar e até abrir o sinal de ficar rodando a rotatória. Tá quando passa? Na rotatória, ó. Imagina essas duas acontecendo. Agora eu fico pensando na pessoa que estava atrás da gente, parada, pensando, o que é que você vê? Eu estou saindo da fila rodando a rotatória. Chegaram no aeroporto. Rotatória, rotatória, rotatória. Desespero, tá? Porque eu e a Mônica, a gente é um pouco intensa mesmo. Não, imagina as filhas adolescentes vendo toda essa cena e tipo... As filhas adolescentes... Ai, muito aleatório. Cara, achando a gente ridícula e a gente berrava, porque elas ficavam fazendo tic-toc. A gente parou com tic-toc! Cara, não é hora de tic-toc! E a gente rodando a rotatória e nananana... Chegamos no aeroporto. Chegamos no aeroporto, gente. Parecia que a gente tinha salvado a vida de alguém. A gente se abraçou. Amiga, a gente conseguiu. Galera, crianças... Fomos falar com o moço. Mônica é melhor de inglês que eu. Eu falei, Mônica, explica para o moço. Aí ela falou, ó, isso é problema. Tá, we don't have the key here. Eu amo o Tom. O Tom é brasileiro. Tá? We don't have the key here. Mônica explicou, explicou, explicou. O cara falou, impossível. Não tem como vocês estarem andando nesse tempo todo sem chave. A Mônica falou, mas aqui não tá aqui. Ele falou, aqui tá aí. Ele falou, aqui tá aqui? Ele falou, aqui tá aí com certeza. E só falando em inglês. Ele falou, não tem como um carro andar tanto 25 minutos. E ele falou, a gente não tem gasolina, tem que pagar gasolina por fora. Ele falou, não tem como um carro andar tanto tempo sem aqui. É impossível. Não existe esse carro no mundo. A gente, mas o que que aconteceu? Aí eu falei, Mônica, não é Deus, não, gente. Comecei a achar já que é uma coisa um pouco espiritual. Não é impossível. Ajudou a gente. Adolescente, gente. Deus, sei lá. Deus ajuda a mãe. Aí ela falou, gente, mas como é que é? Ele, como? Ele falou, deve ter uma segunda chave dentro do carro. Jogada aí num negócio. Só pode ser. Não tem como. Aí a Mônica parou. Eu falei, Mônica, traduz ele que eu não entendi nada. Ela falou, aqui tá aqui. Eu falei, aqui tá aqui. Ela falou, tá aqui. Eu falei, que louco. Ela, louco, né? Então tá. Thank you. No que a gente acabou o drama todo, a gente no meio do que a gente descobriu que tava tudo bem, não é que a gente chamou as meninas e falou, gente, a gente continua o assunto igual lá atrás no carro. A gente falou, aqui tá aqui, aqui tá aqui. Ah, perfeito. E Londres, hein, Mônica? Fiz, cortou. Cortou e seguiu. Vamos fazer o que em Londres? Aí as meninas, cara, eu falei, é sério? Cara, acabou? É isso? Ela falou, é, gente. Aqui tá aqui. Aqui tá aqui. As meninas, cara, vocês gritaram, cara. Vocês berraram. Cara, vocês são muito sem noção, cara. Tipo, que a gente... No que a gente resolve o problema? A gente continua... A gente acalmou. A gente não deu explicação pra elas. A gente falou, ah, aqui tá... Ah, aqui tá aqui. Ih, Londres, vão fazer o quê? Teatro? O que que é? E aí... E aí elas... Não, a gente saiu do carro e elas... Cara, vocês gritaram com a gente. Vocês são muito sem noção, cara. Vocês são... Vocês são... Detonaram a gente. E vocês? Que não ajudaram nada? Que não falaram inglês pra gente? Não ajudaram nessa escola bilingüe que a gente paga? Falando inglês com as amigas, mas com a gente nos salvou. O que vocês fizeram? Elas falaram, filmamos tudo. E o melhor disso tudo, minha gente. O melhor disso tudo é que nós temos esse vídeo. Vamos ver. Bota no telão. Não acredito. Eurocar. Sim. Mas a esquerda tem que perguntar algo. O carro ainda funciona? Sem o clave? Sim. Pai, a gente pode ficar parado em qualquer momento. Se afastar muito, eu não vou ficar parado. Por favor. Por favor, por favor. Por favor. Olha, eu vou falar. Eu choro. Eu choro de rico esse vídeo. Isso é por maravilha. Não, não é por mim. É pela cara da Mônica. A Mônica é. A Mônica é. Tá parando com certeza. Tá parando com certeza, gente. Cara, adolescente é mau caráter, né, gente? A gente não desespere elas filmando. Então a gente tem que agradecer a elas que elas filmaram. Maravilhoso.